...eleitorais, já está se falando na eleição de 2026, inclusive aqui no Piauí. Agora, eu acho que esses ouvintes e telespectadores perceberam, esse é um movimento nacional, brasileiro, ele nunca antes, nunca antes, fora um período ou outro ali de ruptura, esteve tão envolvido com política quanto agora. E esse episódio do TSE é uma antecipação, um ponto de não retorno dessas discussões da eleição de 2026, mais talvez até do que a eleição municipal do ano que vem. Porque, a partir de agora, sem Bolsonaro poder disputar, eles vão ter que intensificar o trabalho nas redes sociais e gerar uma pauta permanente para alguém que não terá mandato, para que Bolsonaro continue irrelevante e consiga cacifar o candidato ou candidata, porque pode ser a ex-primeira-dama, dona Michele Bolsonaro. A partir de agora, está deflagrado esse processo já, até porque Lula precisa melhorar, a gente mostrou aquela pesquisa em que, somada regular e bom, ele está bem, mas ainda não está numa margem de aprovação confortável, que os petistas gostariam. E a economia vai ser essencial para que o Lula consiga se reeleger sem ter aí uma eleição apertada, ali no limite da derrota, como foi a última. Eleição 2026, já começou. Raniele, vamos voltar lá com a Raniele. E o voto do ministro Nunes Martins se aproxima do fim, como é que está? Amadeu, primeiro, eu queria fazer também algumas observações. Pois não. Olha, pelo que eu ando acompanhando aqui em Brasília, também esse julgamento é um recado bem claro, de que também aquele julgamento que a gente comentou ontem aqui, do deputado Francisco Henrique caçou o mandato dele como deputado estadual no Paraná, por disseminar notícias falsas no dia das eleições, essa decisão confirma que, além disso, que já é uma jurisprudência que disseminar fake news vai resultar em cassação de mandato, além disso, agora pode resultar em ineligibilidade, porque Bolsonaro também terminou e fez ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Então, fica o recado, não só para o cargo de presidente, mas para qualquer outro político. E também a gente já vê antecipação aqui nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros que estão votando hoje, de como eles vão se comportar quando a defesa for recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser nessa mesma linha, a gente vai apenas acompanhar o voto dos outros integrantes da Suprema Corte. E também eu chamo a atenção pelo fato de Bolsonaro hoje estar... ...também para a presidência em 2026. E hoje, durante a entrevista em Minas, Bolsonaro reconheceu que atualmente não há nenhum nome forte quanto dele que possa concorrer contra Lula em 2026. citou o nome de Michele Bolsonaro, mas para o Senado, citou o nome de Tarcísio Gomes de Frentes, governador de São Paulo, mas ainda não há esse consenso sobre um substituto em 2026. E lembrando que o caso Franciscini, que foi a referência das fake news, deputado Franciscini foi cassado pelas fake news, pelo TSE, e tornado inelegível. Então, também no bojo deste mesmo inquérito, tem fake news do Bolsonaro. Tem. Inclusive, eu estou aqui com o fone de ouvido, porque eu estou ouvindo aqui o ministro, e ao fazer a comparação dos dois casos, Amadeu, ele está considerando que a fala de Bolsonaro não teve a mesma proporção da fala do Franciscini, considerando o tamanho da população brasileira, e o impacto que teve na eleição do Franciscini. E aí, ele também está colocando que, por mais que Bolsonaro tenha feito falas questionáveis, não necessariamente são fatos impugnáveis pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, é o que ele está considerando aqui no voto dele, dando sinais de que, de fato, vai seguir mesmo a divergência. Simpática, nesse momento, está 4 a 2, porque todos os sinais do ministro são pela absolvição de Bolsonaro. Então, está 4 a 2, e vamos aguardar que ele finalize e, depois, o voto de Moraes, para que seja concluído este julgamento. A Raniel fica lá, ela está com a gente, já já volta com a sequência. Amadeu, só duas observações. Raniel, põe não, Raniel, fala aí, Raniel. Estão simpático hoje. Olha, Amadeu, só duas observações que eu faço. Só hoje. Raniel de Nunes Marcos. Ele reconheceu que as urnas eletrônicas são íntegras no Brasil. Isso não tem o que questionar, coisa que Bolsonaro questionou na reunião, mas ele reconheceu isso. Mesmo assim, diante das informações dadas por Bolsonaro, várias vezes, inclusive o ministro ontem, André Ramos, citou quantas vezes Bolsonaro profanou mentiras contra as urnas, foram 23 vezes só no ano passado, ele disse que a intenção do ex-presidente, ele deu a entender que a intenção do ex-presidente não era desacreditar o sistema e nem obter vantagens políticas eleitorais. Já já, a Raniel volta, ela está ao vivo. A Meio Norte está ao vivo no TSE.